Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça aumenta em 10 vezes indenização por artigo ofensivo aos povos indígenas O caso teve origem em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra autor de um artigo intitulado Índios e o Retrocesso O conteúdo foi publicado em 2008 em um jornal e depois divulgado na internet De acordo com o processo, o texto retratou opiniões preconceituosas e intolerantes que estimulavam o ódio contra os indígenas de Mato Grosso do Sul e a exclusão social As instâncias ordinárias concluíram que a publicação foi prejudicial à honra da comunidade indígena do Estado A indenização por danos morais coletivos, fixada em 2 mil reais pelo juízo de primeiro grau, foi aumentada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para 5 mil reais Em recurso ao STJ, o MPF alegou que o valor era insuficiente para compensar as vítimas e desestimular a prática de ações discriminatórias por outros formadores de opinião A relatora do recurso na terceira turma, ministra Nancy Andrigui, considerou que a quantia fixada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso era irrisória Por isso, aumentou de 5 mil reais para 50 mil reais a indenização por danos morais coletivos O voto foi acompanhado por unanimidade Como o autor do artigo morreu, a indenização terá de ser paga pelos herdeiros até o limite da herança O que é isso?